A coisa chamada justiça muda de forma dependendo de onde você está. Esta é a frase dita por Aokidi, o faizão azul, um dos mais fortes a navegar pelos mares de One Piece e com um passado misterioso e um futuro incerto, o ex-almirante se tornou um dos mais misteriosos e queridos personagens de toda a série. Mas o que ele anseia? Marinheiro? Pirata? Revolucionário? Você sabe tudo sobre esse personagem, se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero todos muito bem. Hoje estou até caráter aqui pra não passar frio contando a história daquele que é um dos personagens mais queridos, possivelmente o ex-almirante, eu ia falar almirante, mas o ex-almirante também mais querido da galera. Aokidi, o faizão azul, que personagem incrível, poderosíssimo. Eu quero ver mais dele nas páginas e no anime de One Piece sem dúvidas nenhuma. Antes, é lógico, se você é novo, aproveita pra se inscrever, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Se você gosta, já adianta aquele likezão pra dar uma fortalecida. Então, antes que esse vídeo congele, agora com vocês, a história de Aokidi. Nascido em 21 de setembro e atualmente com 49 anos, Aokidi surgiu pela primeira vez como almirante da marinha. Ele foi o primeiro a ser apresentado na série. Isso aconteceu no capítulo 303 do mangá e no anime durante o episódio 226. Seu nome, assim como os outros almirantes, Aokidi, Akainu e Kizaru, são tirados das lendas de Momotaro. Momotaro encontrou um faizão, um cão e um macaco como amigos para acompanhá-lo em sua jornada. O modelo do rosto de Aokidi foi inspirado no falecido ator Yasuko Matsuda. O personagem que o ator interpretou na série de TV e cinema chamado Detective Story, tinha um penteado muito semelhante roupas e até mesmo usava uma máscara de dormir. A data de aniversário de Aokidi é baseada na Dematsuda. Aokidi é um homem alto, magro e musculoso, mais ou menos do mesmo tamanho que os outros dois almirantes, Sakazuki e Borsalino. Seu grande destaque fica sem dúvidas pelo seu cabelo estiloso. Por vezes, quando almirante, Aokidi era visto com uma máscara de dormir em sua testa. Isso vai de encontro com a justiça que ele carrega em seu manto de almirante, a justiça preguiçosa. Aokidi é um homem muito descontraído, dificilmente mostrando choque ou surpresa com alguma coisa. Sua falta de interesse, tranquilidade e preguiça, chegando a declarar que seu lema é a justiça preguiçosa, leva os outros muitas vezes a duvidarem que ele realmente seja um marinheiro de patente tão alta. No entanto, se ele considera uma situação digna de agir, ele vai fazê-lo. Mostrando, por exemplo, quando ele ajudou os náufragos feridos em Long Ring Long Land, criando uma passagem de gelo até a próxima ilha habitada. Ele parece o mais gentil dos três almirantes, fortalecendo aquela divisão de caráter. Akainu é mau, Kizaru é neutro, Aokidi é bom. Em contraste com seu companheiro almirante Akainu, Aokidi tem um senso de honra, como quando ele mantém sua palavra em não atacar o bando do chapéu de palha depois de aceitar uma luta de um contra um contra Luffy. Aokidi é um fiel seguidor do governo mundial. Ele sempre tenta obedecer as ordens, mas de uma forma que se encaixem dentro dos seus próprios ideais, do que é certo e do que é errado. Mesmo seguindo ordens, Aokidi exibe um senso de misericórdia e honra, sendo que estes outros membros do governo mundial nunca demonstraram. Depois de testemunhar o assassinato sem sentido de muitas pessoas inocentes, Aokidi começa a perceber o quanto de podridão existe no governo mundial e é provável que ele siga uma justiça diferente, a justiça moral. Ele fica revoltado pelas ações brutais de Akainu em lidar com situações, como por exemplo o incidente de Ohara, chamando-o de tolo e isso era somente a ponta do iceberg. Seu comportamento extremamente relaxado faz ele parecer muito com seu companheiro Borsalino Kizaru, o que torna um dos personagens mais misteriosos de toda a série. O Pissi gosta de jogar com essa dualidade neutra, deixando por interpretação de você que assiste quem é bom, quem é mal. Na minha concepção, desde sua primeira aparição, Aokidi sempre foi um personagem bom. Aokidi parece ter alguma ligação também com Monke de Garp, dizendo que uma vez ele lhe devia um favor. Não se sabe qual é a natureza deste favor ou o que ele fez para ganhar esta dívida. Ele também admirava, talvez até mesmo idolatrava Garp, que sempre recusava promoções, uma vez que ele já estava satisfeito com o posto que lhe foi dado desde o tempo de Ródia. Talvez o favor que ele deva a Garp seja muito mais profundo do que pensamos. Quando criança, Aokidi parece um garoto errante com uma garrafa na mão e um guarda-chuva pendurado enquanto carregava algum tipo de bagagem. Além disso, ele parece muito sujo com algumas contusões em seu corpo. Ele lembra muito uma criança órfão. E se pensarmos bem, há um homem em particular que aceita crianças sem ninguém para cuidar delas e as treina para serem fuzileiros navais, além de cuidar delas também. Esse homem tentou transformar Luffy e Ace em marinheiros, adotou Kobe e Heumeppo e os treinou para serem marinheiros. Esse homem era Garp. Por que não adotar um garoto errante com uma garrafa na mão, um guarda-chuva pendurado enquanto carregava algum tipo de bagagem? E também o treinar para ser marinheiro. Talvez essa seja a dívida de Aokidi com Garp. Assim como a maioria dos personagens, não foi mostrado muito de sua infância na obra. Tudo o que sabemos é quando ele ainda era apenas um soldado da marinha e assim como os outros do cargo parecido, foi treinado por Zephyr junto com Borsalina e Sakazuki. Aokidi tinha muito respeito e admiração pelo almirante Z, muitas vezes o chamando de sensei. Zephyr teve bastante influência no futuro de Aokidi. Sua relação era tão boa que o professor dizia que Aokidi era seu pupilo preferido e o mais querido, dizendo que enxergava um futuro muito promissor para o seu aluno. Mesmo com Z se tornando um inimigo da marinha e querendo acabar com todo o novo mundo, eles nunca chegaram a lutar. A aparição mais antiga de Aokidi na série foi durante a batalha de Edward, os piratas Roger contra os piratas do Leão Dourado. Ele ainda era um vice-almirante e estava junto de Garp, Tsuru e Sal indo em direção a esse confronto. Depois disso tivemos um incidente de O'Hara. Naquela época o vice-almirante Aokidi foi responsável pela implantação da Cypher Pool número 9 em busca dos criminosos arqueólogos de O'Hara. A Aokidi ficou muito chocado quando Akainu mandou destruir um navio com civis dentro com o argumento de que poderia ter arqueólogos na embarcação. Muita gente inocente morreu ali e ali começava a surgir o choque entre o gelo e a lava. A ordem original que havia sido enviada era para todos aqueles que não eram envolvidos com os estudiosos de O'Hara e os poneglyphes fossem transportados com segurança para fora da ilha. No entanto, o que Aokidi viu em ação foi o completo oposto. Apesar de ser amigo de Jaguar de Sal, ele não teve escolha. Aokidi congelou Jaguar de Sal usando seus poderes de Akuma no Mi, mas as palavras de seu amigo e as decisões tomadas por Akainu fizeram Aokidi repensar as coisas. Mesmo ordens vindo do mais alto escalão da marinha, mesmo ordens vindo do governo mundial, matar crianças não era nada fácil. Sua justiça moral não permitia tal brutalidade. Por fim, ajudou Niko Robin a fugir através do uso dos poderes de sua Akuma no Mi, mas deixou uma frase para ela. Lembre-se, eu não sou seu aliado. Se você fizer alguma coisa, eu sou o primeiro inimigo que irá atrás de você. Depois podemos ver Aokidi mostrando mais de suas habilidades no arco de Long Ring e Long Land. Aokidi decidiu testar o chapéu de palha mentindo para ele sobre o passado de Robin. A verdade é que Robin só fugiu de pessoas que tentaram matá-la e os chapéu de palha não sabiam de seu real passado até aquele momento. Aokidi começou a chamar Robin de demônio em forma de mulher. Disse-lhes que um dia eles iriam se arrepender se andassem com Robin. Luffy e seus companheiros não se importam com as palavras dele e decidiram lutar contra Aokidi. Aqui os poderes de Aokidi são mostrados. O poder da fruta Rie Rie no Mi, a fruta do gelo, são bem vistas nessa parte. Seu Ice Time e Ice Age são extremamente poderosos. Fora o fato de se transformar em gelo e quebrar em vários pedaços e poder voltar à sua forma original. Aokidi congela o mar para tirar as pessoas da ilha. Ele alega que o gelo vai durar uma semana. Sua fruta é uma das mais poderosas e sem dúvidas ser tocado por Aokidi é quase certeza de uma morte gélida. Luffy ordenou que sua tripulação voltasse para o navio enquanto ele enfrentaria Aokidi no mano a mano numa luta um contra um. Luffy tentou despedaçá-lo com sua Gomu Gomu no Storm, mas ele foi rapidamente congelado por Aokidi. Ele então decidiu não matar Luffy dizendo que ele fez ao governo mundial um grande favor a derrotar Crocodile. Então deixou os chapéus de palha fugirem e irem embora. No arco de Marineford onde podemos ver mais um pouco da extensão dos poderes de Aokidi. Durante a execução de Portgas de Ace, ele foi convocado junto com os outros dois almirantes para proteger a plataforma de execução. Quando as forças de Barba Branca enfim chegam a Marineford e seu capitão utiliza o poder da Gura Gura no Mi para criar duas ondas gigantescas, Aokidi congela essas gigantes ondas utilizando seu Ice Age. Ele então também congelou a água da baía de Marineford que não só impediu todos os navios de piratas de se moverem, mas também serviu como um ponto de apoio para a batalha. Após Marineford, Sengoku renuncia do cargo de almirante de frota e indica Aokidi para o cargo. Aokidi não se importa muito com isso, mas as coisas mudam de figura quando o alto escalão indica a Kainu para a mesma oposição. Aokidi desde o incidente de Ohara vinha nutrindo um descontentamento com seu companheiro por conta das ações de sua justiça absoluta. Aokidi não permitiria que a marinha seguisse aquela ideologia violenta de matar inocentes e decidiu brigar pelo posto contra Sakazuki. Eles lutaram em Punk Hazard. A luta durou 10 dias. De acordo com a aparência física do lugar, a batalha entre os dois foi tão feroz que literalmente mudou o clima da ilha de Punk Hazard. A Kainu saiu como vencedor, mas poupou a vida de Aokidi. Mesmo sendo uma batalha até a morte. Depois disso, Aokidi renunciou da marinha não querendo trabalhar sob os comandos de Sakazuki. A extensão de seus ferimentos podem ser vistas durante o filme Z, onde ele perdeu uma perna e agora utiliza uma prótese de gelo no lugar. A justiça absoluta às vezes leva um homem à loucura. Durante os eventos de Punk Hazard, Aokidi chega ao local. Antes de Doflamingo desferir um golpe mortal em Smoker. Aokidi pediu para Doflamingo soltar, alegando que o vice-almirante era seu amigo. Dof ignora Aokidi tentando acabar com Smoker, mas o ex-almirante congelou Doflamingo em uma fração de segundo. Dof se solta de sua prisão de gelo e decide ir embora, dizendo que não tinha interesse em lutar contra Aokidi. Para mim, talvez Doflamingo tenha sentido medo pela primeira vez. Smoker então conversa com Aokidi sobre seu status atual e acaba perguntando se ele realmente passou a ter ligações com o submundo. Aokidi apenas afirma que ele ainda é o mesmo. Smoker fica um pouco mais tranquilo, mais incerto quanto a essas palavras. Por fim, Aokidi parte pedindo ao seu amigo que não relate que ele esteve naquele local. No arco de Dressrosa, durante os eventos do Torneio Coliseu, Jesusburg discute com seu capitão Barba Negra sobre Aokidi. Ele alerta dizendo que Aokidi não deve ser confiável. Barba Negra então faz uma observação que poderia ser dito o mesmo sobre Shiryu da Chuva. Isso indica então que Aokidi esteve recentemente em contato com os piratas do Barba Negra. O Gorosei mais tarde afirma que Aokidi de fato se aliou aos piratas do Barba Negra. Quando se fala o nome de Aokidi, eu tenho certeza que todos os fãs fazem a mesma pergunta. Afinal, o que ele é hoje? Um marinheiro? Um pirata? Ou um revolucionário? Aokidi não gosta de Akainu. Ele acha que seus métodos são muito extremos. Evidenciados por sua reação a Sakazuki destruindo o comboio destinado a pessoas inocentes de Ohara. Aokidi disse que ele estava indo longe demais. Então Aokidi não gostou da ideia dos fuzileiros sendo moldados sobre a visão de Akainu. Foi isso que desencadeou a luta entre ambos. Como um Jibbe disse, embora Aokidi estivesse inicialmente relutante em acertar mais responsabilidades, ele não poderia aceitar Akainu como almirante de frota. Então a decisão foi tomada para decidir o futuro do cargo com uma briga entre ambos. Então você pode ver que Aokidi não apoiaria a ideia de trabalhar como um espião de Akainu infiltrado em qualquer bando pirata. Porque ele despreza Akainu. Também nenhum deles manteria esse acordo em segredo do governo mundial. O Gorosei certamente seria informado sobre isso. Quanto ao que Aokidi está fazendo agora e porque ele se uniu à Barba Negra, pode ser porque ele quer acesso à rede do submundo para estar em conhecimento de tudo e assim continuar a representar a sua justiça. Quando questionado sobre sua conexão com o submundo, Aokidi afirma a Smoke que ele ainda era o mesmo. Que mesmo fora do governo mundial, havia maneiras de se fazer as coisas. Ao deixar os fuzileiros navais, ele perdeu acesso à grande rede de coleta de informações a que tinha acesso. O que permitiria que ele descobrisse os criminosos e os perseguisse. Então aliando-se à Barba Negra, ele ganhou acesso ao submundo, dando-lhe muitas das mesmas informações ricas sobre as atividades do submundo que ele tinha como parte dos fuzileiros navais. Muitos querem a Aokidi como um revolucionário. Ele deixou os fuzileiros porque não podia aceitar trabalhar com Sakazuki. Não porque perdeu a esperança na justiça. Mas se pensarmos bem, a lealdade de Aokidi não é com os fuzileiros navais. É com a justiça. Os revolucionários não tem os marinheiros como inimigos. E sim, o governo mundial que omite a verdade e manipula a justiça como um mero brinquedo. A coisa chamada justiça muda de forma dependendo de onde você está. Aokidi disse essa frase. Ele não se tornou uma pessoa do mal ou pirata. Sua aliança com Barba Negra tem suas justificativas. Mesmo do outro lado e não atuando como marinheiro, ele nunca esqueceu seus amigos e companheiros. Durante seu último encontro com Zephyr, ele cantou uma música. Uma música que ele odiava. Uma música que ele odiava. Se não se tornou uma música. A CIDADE NO BRASIL Uma música para marinheiros indo em direção à morte. Essa música não o empolga. E essa história de Aokjiu faz onzo, que personagem incrível, fala sério. Dos três almirantes, qual é o seu preferido? Deixa nos comentários aqui, quero saber quem você gosta mais. Eu gosto bastante do Kizaru e do Aokjiu. Aquele jeitão meio neutro do Kizaru é muito interessante. Mas sem dúvidas, os mistérios por trás da história, da trama de Aokjiu. São o que fazem florescer mais e mais dúvidas na minha cabeça. Mas deixa aí nos comentários, qual dos três é melhor? Escreve aí, faz um top 3 dos almirantes. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem vai ser o próximo vídeo? Quem pode ser? Fujitora, Garp, Sengoku. Vamos ver, vamos ver. Galera, muito obrigado por assistirem. Se você gostou, likezão, compartilha com os amigos. Chama eles aqui para o canal, porque é de vocês. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.